Minecraft. Como jogar. O objetivo do jogo é se divertir coletando recursos e construindo coisas. No modo sobrevivência, há o objetivo adicional de matar o Ender Dragon. Inicie o jogo e crie um novo mundo. Para mover, use as teclas WASD. Mova o mouse para mudar a direção que você está olhando. A tecla E abrirá seu inventário, onde você pode clicar para mover os itens. Você pode usar SHIFT com clique direito ou esquerdo, bem como clique duplo para gerenciar o inventário mais rapidamente. A tecla ESC leva você ao menu onde você pode alterar as configurações e verificar ou alterar os controles. A barra de espaço é pular e SHIFT fará com que você se agache. Quando você está agachado, você não pode cair da borda de um bloco. O clique esquerdo é a opção de ataque e destruir. Manter pressionado o botão esquerdo em um material fará com que você destrua ou minera esse material. Alguns materiais só podem ser colhidos ou destruídos por certos itens. Clicar com o botão direito fará com que você coloque um bloco ou use um item ou fará com que você interaja com um item no mundo. Às vezes, você precisará manter pressionado o botão direito. A maioria dos blocos não responde à gravidade, mas tenha cuidado porque alguns são afetados por ela. Para criar itens, abra seu inventário e utilize a grade 2x2 no topo. Você pode acessar a lista de receitas ao lado clicando no livro. Coloque os suprimentos adequados do seu inventário com o que você coletou e clique no resultado para criá-lo. Você pode criar o mesmo item várias vezes empilhando itens ou clicando em SHIFT. Alguns itens não empilham. Aqui está um exemplo comum. Você mantém pressionado o botão esquerdo em um tronco de árvore para perfurar-o. Sempre que você chegar perto de um item, você o pegará automaticamente. Agora, colocando o tronco no espaço de criação, você pode fazer quatro tábuas. Preencha a grade com tábuas e você pode fazer uma bancada de trabalho. Coloque a bancada de trabalho no mundo e clique com o botão direito nela para acessar uma grade de criação de 3x3. A bancada de trabalho será seu principal meio de criação. Sua barra de atalhos na parte inferior da tela permite acessar nove itens. Todos os outros itens serão armazenados em seu inventário. Cada espaço de item pode ser selecionado pressionando o número que se correlaciona com esse slot de 1 a 9. Pressione Q para jogar um item. Os corações acima disso indicam sua saúde. Se cair para zero, você morre e todos os seus itens em seu inventário são jogados no chão. Você então tem cinco minutos para recuperar esses itens antes que eles desapareçam. À direita de sua saúde está sua fome. Você precisa comer comida para manter a barra cheia. Você não pode comer comida se sua fome já estiver cheia. Se sua fome chegar a zero, você estará com fome e sofrerá dano. Você não recuperará automaticamente a saúde a menos que sua barra de fome esteja cheia. Abaixo desses dois está sua barra de experiência. Você ganha experiência matando criaturas, minerando, cozinhando e fundindo itens, para citar algumas opções. Se você mergulhar, bolhas aparecerão acima de sua saúde. Quando as bolhas acabarem, você começará a sofrer danos até obter mais ar. Colocar uma armadura criará símbolos de roupas acima de sua saúde para indicar quanta armadura você possui. O baú e a fornalha são dois dos itens mais usados no jogo. O baú guarda itens para você e a fornalha funde ou cozinha itens para que possam ser usados de maneiras diferentes. Para viajar para o Nether, você precisará criar um portal com obsidiana que pode ser encontrado onde a água atinge a lava. Acenda o portal com uma pederneira e fique dentro até que você transporte para o Nether. Dentro do Nether você pode encontrar um Blaze e matá-lo. Ele pode soltar uma vara incandescente que você pode transformar em pó de Blaze. Em seguida, com uma pérola de Ender, combine-a para fazer um olho de Ender. Clique com o botão direito no olho do Ender e ele voará na direção de um portal do End. Se quebrar, você precisará de um novo. Carve quando indicado e encontre a fortaleza e a sala do portal. Preencha os espaços vazios com os olhos do Ender e pule para dentro para transportar até o End. No End, você lutará contra o Ender Dragon e, assim que vencer, poderá viajar de volta ao mundo principal e continuar a construir e explorar por diversão. Há muito o que fazer no Minecraft e tantas receitas de criação diferentes que encorajo você a explorar as vics do Minecraft e os vídeos do YouTube para ajudá-lo à medida que avança. Tente coisas novas, experimente e se divirta. E se você é novo no meu canal e gosta de todos os tipos de jogos, inscreva-se para não perder nenhum dos meus vídeos rápidos e concisos de como jogar.